Segunda Santa Catarina Seja bem-vindo a mais um Celesão Miguel Super Celesão exclusivo aí Dedicado a galera do GTA Galera das Antigas Mais um Celesão dedicado aos fãs E o mais novo agrupamento do Brasil GTA Galera das Antigas Segura de Gris Unidade 01 Emigão É a galera que apresenta aí o Rapidão do Manacujá Santa Maria do Getibá A Porto Alegre É o Pega Galera do Manacujá Patatataça Cristal e a Marcia Seus Cristalores aí O Alexandre E a pequena Maristel Segunda de Gris GBA Galera das Antigas Mais um Celesão de Caracal Que representa aí o Toral Catarinense E todo esse time de Belo Brasil Amigão Rio 02 Segundo Barba Sendo Coloquei Rachou a capa seca da caixa Vem vai vendo O homem só trabalha no inverno Amigão No verão É Samuça No verão Praia de Jurerê O basquete Segundo Barba O homem que tem um quiosque na Praia de Jurerê O homem do Juazeiro tá aí Negócio de FH na Caetino Dois eixos É Marco Dijico do Torquei A do FH do Barba Dijico FH Maçã do Abul Vai vendo Aonde passa aí os cururupos Qual o Zói Miguel Esse é top Celesão GTA Volume 1 então aí Pra galera gostinho Um alto e bom sal Titi Wagner O café original DJ Wagner O próprio original Mais um representando aí Miguel Galera das antigas O mais novo agrupamento do Brasil Segura ali de bela Santa Catarina Galera que representa A ponte que acende É o povo que passa Tipo Laguna O estado da ponte de LED Michelto por aí Detalhe 07 TR também Expresso Quartadeiro Só não pode lavar a roda E passar a frente Que é atraso o horário Mais um que apresenta aí A turma do congresso Vai ver É até o servente Tchau 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 E a unidade 08 E a unidade 08 E a unidade 08 Nunca mais que dorme Vai vendo Quando ele resolve dormir Relaxa o vareta Mais um cenezão top Tá aí Miguel Galânicas antigas E o Pinheirinho E o Pinheirinho Unidade 09 É Pinheirinho Por Figueira Ah é o Figueira Branca Mais um aí Mais um aí Na minha viagem Miguel Todo é São Paulo E o Pinheirinho Passar de São Paulo Estou no Stand Up Tá bem que eu tô fazendo esse desão Se fosse o Mike Pinto Ia falar Stand Up O Mike Pinto O Mike Pinto Falou assim Ô Val Magai Dá um jeito Meu celular aqui Miguel O que que foi Ele faz um tal Do Bakup E tem umas mensagens Do Ninho Viu Olha o Bakup Agora Lascou Para a galera Acelerar Fazer os horários Estudando a voz O pop original Enquanto isso No Itália Mais um lá Música Aí os cedeçores estão aí Galetas Antigas Volume 1 Vídeo Mais uma versão exclusiva Estou aí Para a Epochi E no alto Conçado E o Cabeça Está por aí Segura o Cabeça Música O deitado 0-3 Enquanto isso Acabou Cabeça Miguel Tanto na frente No nariz Enquanto Quem aperta a gata Ligou Música 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 Pauzeiro todo Enquanto O Ombro Só dá Minha viagem Miguel Só vai Ver São Paulo Não adiado Vídeo Será que gosta De papá Mediana De frango O som Deu Chega Logo De 68 Segura a cabeça O Ombro Só olha Com a propagação Da fome Aberta Vídeo Quando começa A fechar a propagação Ele acende Mais um Vídeo Foi Vídeo O Cedezão Galetas Antigas Volumen 1 Então Aí Solamente O Pomo Original Galetas Antigas De tudo Começou Ligar Galeta Litoral E o Panta 1904 Segura o Panta É o Panta Matadeiro Matadeiro Freestyle Tá aí Legal Galeta As 12 Ones Bolinha Da Maionese É o 1722 O Iji O Caminhão Com o diferencial De 11 Diz que 125 Tá no vídeo Miguel Vídeo Diz que é mais longo Chega o dia de fome Quem importa É o Panta Galeta Galeta Mais um Cedezão Exclusive Então Tá aí Próprio O Original O DJ Que representa Os Caminhos De todos De Vitória Na sua Galera Batando pressão Na 101 Estão no despacito Custe na voz Do copo Original De volta Então Legal Diretamente Dá um 5-3 Galera Cuxando Com um Cedezão Aí E com certeza Mais uma Jogada De Tima Galera Que gosta Talento Inascente Única Segura Fome Do GBA 1, 2, 3, 5, 2, 4 In the dark 1, 2, 3, 5, 2, 4 E com um Cedezão Cedezão Galera Que as antigas Voluntar Segura Segura Põe Do GBA Tem um Tem um Trovo Há Por aí Unidade 010 de milhão O O Amacaxi O Amacaxi Em cima Do carro No final Amigão Tá aparecendo ali O Bob Esponja Tá aparecendo A casa O Bob Esponja Agora que deu Será que amarelou É o titio Dourado Um Do Do water 1, 2, 3, 5, 2, 4 普通 T han A Do Não Aí o CDZO original com carimbo, hein? Vai vendo. Se não tiver esse carimbo, migão. Foi feito na barraquinha, viu? Então, o original tem que ter o carimbo. Mais um CDZO exclusivo aí na Onda dos Desclipses Náceos. Tem o pé árbitro por aí. Unidade 013, hein? O homem do quebra de as, migão. O galera tá vendo, hein? Tá parecendo aqueles motoqueiros do Texas. Capiludo e barbudo. Foi mesmo. Mais exclusivo aí. Do CDZO do GBA, migão. Galera das antigas do NJ. O homem que largou sem batadeiro, não puxava em trem, migão. É o homem que morphe, hein? Uma cartela de pila ali no meio do The Phantom. Tomou tudinho. Será que gosta de ficar muito louco dentro da roupa? Mais um CDZO exclusivo Slavid Age. T.T. Wagner, o próprio original. Olha aí o CDZO do GTA, volume 1, hein? Galera das antigas. Bom dia, tá distraído também, migão. Vai distraído pra galera que você tem nossa visão aí. GTA, volume 1. Segura o Daniel. Unidade 14 aí. O homem que põe 30 toneladas no truque, migão. O homem que põe 30 toneladas no truque, migão. Embaixo do arroz, em cima, marco já. Transporte que é pau de milhão. Transporte aí, Crepaldi, agora, hein? 26 de roda, brilhante, dá. Wong, apresenta o www.duro-na-pr, arroba-enforçada.com. Wong se cragou, se dentro da roupa, amigão. É o Chico Manduca, vai ver. Trocou a verdura pela empresa, hein, Bigal? Mas o horário é o piso, hein? É, o homem que ventou aí, o freio é tarde, usando as válvulas de gás, vai ver. Segundo passo, Pedro. Aqui no placardinho escola é Chico Preto. Agora lascou. Tá aí, Leon! Gigante guerreiro, tá aí, Leon! O homem que levou a mulher pra viajar e foi parado pelo... Seu guarda, hein? Chegou lá, foi ver, amigão. Foi a mulher que denunciou. Três dias que ele tá rodando direto. Sem comer. Seu guarda, põe ele pra dormir um pouquinho. Seu guarda, põe ele pra dormir um pouquinho. O homem que representa ali a Jequiti, vai vendo. E o 22 está por aí? Nosso amigo Jaraguá, amigão. Negócio de FH lá, dois eixos ali. Direto da caverna do dragão, amigão. Qual que parece aí os restos magos, olha que deu, viu? Baixa exclusiva aí do CDzão. Galera que acelera na outra ponta do Brasil. Eitoral, que tá imenso, hein? Galera que fala assim, ô, o mau CD ficou massa, cara. Pô, esse ficou bagual. Titi Zá, que é do drag original. Vai, olha a versãozinha aí. Segura o Pelezinho. Amidade 24, hein? O homem só toma água mineral de 10 pontos em grão. Dizem que toda hora passa o tubarão e mostra o Anelo 14 pra ele, hein? Solta o freio, hein? Pra ganhar dentro só o Futuri. E o PC, tá por aí? Anidade 25, grão. Pauzeiro todo tá aí, hein? Aí é respeitado, grão. Segura o PC. New Piganos. New Piganos. Um homem de um giga, só compra roupa lá no Ben 10. O homem que faz com o surf de chinelo, o original da Michelin. Um homem que faz com o surf de chinelo. Um homem que faz com o surf de chinelo. Um homem que faz com o surf de chinelo. Um homem que faz com o surf de chinelo. Um homem que faz com o surf de chinelo. Um homem que faz com o surf de chinelo. Um homem que faz com o surf de chinelo. Só porque o 16-20 tem a seta igual do gol quadrado. Pronto, falei. Segura o mais um então aí. É o 16-21, o caminhão quando resolve ferver, tem que pular dentro do forco. Ele não tem relógio, vou marcar a temperatura. Cadê o açude? Você vê. GTA Vol. 1. Galera das Antigas. O homem tocou o 73 pela bunda, bigão. Mil de guina por aí. Unidade 31. Está todo mundo indo para o GTA. Agora ela ficou. Mais um exclusivo do Zebezão, hein? É o homem que via com força. O homem deu medo, hein? Estou visitando aí, o túmulo. O homem que fez o curso mecânico aí. Três viagens na da Rússia. Já aprendeu a fazer o motor? É nada. O motor e os paralamas ali. O cabô de 200 litros, viu? anti-im schreiben. Sempreuno estão trabalhando arroازgue, volta 1. É canto formado. Autorizado a TV 1040, por aí, nosso amigo Foo vem Segura o do Foo Galera que apresenta a 100 mil e a E.J. Wagner, o próprio original Com certeza, hein, mais um CDzão aqui Vai espanjar a paleta e todo esse livro Pelo Brasil, hein Mais um parágrafo de pequeno, então, Miguel E em memória, hein, Miguel Geraldo de idade 41, ali CD de ideia CDzão original com carinho do Thaí Vai vendo moída, hein, Miguel E o Zé Gói de dois Nosso amigo David, aí O Papa Légo está vendo, hein Mão, mãozinha para as antigas, aí, Miguel Movimentando aí o ateso Negórdia Tá lá o transporte É o porto sul da Bahia, então, Miguel Zero, quase de três e um ano, bolsa Segundo ano, bolsa É o homem que filera ali, Miguel Do tamanho dos Quebra-mola de Pô, caiu, vem vai vendo Sai mascando Aí sai mascando ali O que Deixa isso aí, sem valores, não Parece que ele levou ali um soco Parece que levou ali um soco Nos carrinhos, sem valores, não, amigão É o homem, bolsa Galera das antigas Estão aí no CDzão Pós-seguiria também do estúdio Gaspazin Mix Fazendo o CDzão, hein Segundo ano, o CDzão Segundo ano, o CDzão Valor Galera das antigas Segundo ano, o CDzão Segundo ano, o CDzão Grande, o CDzão Grande, HP, Miguel HP, transporte É o que liga, hein O homem da saveira Negócio de saveira Rebaixado aí No status A 8V3 versão de Black News CPZ1, GPA, volume 1, legal Galetas Antigas O ônibus 28, camisa 7, segundo paguão Mais uma das antigas de Pab, hein, pra cá eu curti, migão Nobre, fique forte, vai Ril Suel, unidade 44, hein Diz que agora perdeu, migão, olha pra água e pro olhos, hein, Paulo Luizão Só no rolinho de aço, hein Um abraço, irmão, Jockey, rapaziada, boda aí, um PP, se pula ali O Rio Godoy Unidade 45, melhor Conhecido também por cowboy, hein É o homem da calça colada Tama e Gretchen, olha que deu, olha a Tama, hein Negócio de conveniência, aí não penso Não era a conveniência que falava, ah, ele falou que foi convivência A MPM Segundo do Godoy O ônibus 28, o sonho dele é ser a Tama e Gretchen Seu pai tá sabendo que você gosta de homem Segundo da multa Se tomar a pila, o ônibus pede a memória Ah, só dizer que a escaninha me piloto automático, então vai ver E GPS 99, hein Se não tivesse o GPS 99 ali, eu não achava o caminho da entrega, nada, hein E todo homem gastualizar o GPS, senão vamos reparar pro lado de cá, viu Segundo da multa Em 2019 vai ser O homem é zero Olha só a boca aí, depois que dão umas pila Mais um chipado aí, com cedo de qualidade de estúdio Pugmix, hein Ó, o ser de qualidade, e olha Um carinho, com sucesso E o Xaver com a probabilidade white setting O homem que saiu do truque E foi no pescoço mole, migão Levou três meses ali pra tirar a carta E disse que arrancou, migão Os meifios da cidade todinha, já não falo isso, não Segundo os meifios, vê-lo a senhora verde De novo O esqueleto chaveco meio, viu, já não cair, viu Se desativar, então aí Galetas Anticas E o Cláudio tá por aí Cláudio abri, hein R$ 7,60 milhões Segundo Santa Catarina É o povo que dirige no meio dos agendinhos, mas olha que deu, viu Se botar mais um vídeo, mais arranca Só vai esse pontãozinho, viu E o Esqueleto dentro parece o capacete do Black Man A hora que pisos falam é a hora que morra Viu, Rafa? Que dá 0.630 aí É o Rafa da cama, filho Negói de pezinho azul É azul calcinha Foi? Oiê, valeu Top, viu 0.430 aí É o Tira-Lombar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL